Agora André, tem alguma novidade sobre a MP dos Mais Médicos no Senado? Tem sim, aqui no Senado foi aprovada a medida provisória que retoma o programa Mais Médicos. Pelo texto ficou estabelecida a dispensa da revalidação de diploma para médicos estrangeiros nos primeiros quatro anos de programa. O senador Irã Gonçalves defendeu a votação do destaque para incluir o revalida na medida. Eu acho que nós podemos ter de diversar com a questão do revalida. Eu voto a favor do relatório da senadora Renade desde que a gente ponha para votar esse destaque aqui para que a gente mostre quem é a favor e quem é contra o revalida. Porque eu volto a dizer, ninguém aqui procura um médico sem revalida, senador Romário. Ninguém procura um médico sem revalida. Então vamos votar esse destaque para dar mais segurança jurídica ao nosso povo. Já a senadora Zenaide Maia, que inclusive foi citada ali pelo senador Irã, disse que não era contrária ao revalida, mas sim a forma como a prova é aplicada aos profissionais de saúde. Aqui eu não estou discutindo médico que vem, não sei de onde, sei de onde. E eu não sou contra o revalida, gente. Atenção, Brasil, eu sou contra um Inep que faz um teste de revalida que só aprova 5%. Leila, 5%, porque o teste prático é feito num hospital sem pacientes, com atores, atrizes e com aquela boneca que parece muito com o bebê. Esse é o teste do revalida. Os senadores também aprovaram incentivos para manter os profissionais da saúde no programa Mais Médicos. Esses incentivos são adicional de 20% do total da bolsa àqueles que permanecerem pelo menos 4 anos em áreas consideradas de alta vulnerabilidade e ainda adicional de 10% aos médicos alocados nas demais áreas que permanecerem nas localidades por 48 meses. As mudanças do Mais Médicos já estavam em vigor por força de medida provisória editada pelo governo federal, mas essas mudanças precisavam de aprovação aqui no Congresso Nacional. Agora, como o texto já passou também pelo Senado, vai à sanção presidencial, Lívia.